Olá, aqui é mais um vídeo do nosso curso de Lógica de Programação para Traders. No vídeo passado eu mostrei para você o algoritmo que faz uma deviação de um número pensado, qualquer número pensado. A gente vai e faz um conjunto de operações, a multiplicação desse número pensado por 2. Depois a gente soma esse número pensado com 6, o valor de 6. Depois a gente divide toda essa soma por 2. Depois a gente subtrai do número pensado, o resultado sempre vai ser igual a 3. Então se você não assistiu o vídeo passado, assista para você entender melhor a solução agora que eu vou mostrar do porquê que sempre o resultado vai ser igual a 3. Independentemente do número pensado pelo indivíduo que estiver utilizando esse joguinho, sempre o resultado vai ser igual a 3. Vamos ver isso aqui agora de forma matemática, só para a gente entender bem que esse jogo, que causa muita curiosidade, na pessoa diz, cara, eu poderia ter pensado em qualquer número e sempre o resultado é igual a 3, por que isso? Ou também, por que você adivinhou que o meu número que eu pensei foi igual a 3? Então a explicação vai vir agora. Veja só, vamos pensar em um número. Esse número pensado eu vou chamar de x. Número pensado eu estou chamando de x. Vou botar aqui, número pensado. Tudo ok. Eu pensei no número x, agora eu vou pegar x e multiplicar por 2. Olha aqui, multiplico o número pensado, que eu não preciso saber quem é. Então por isso que está em uma incógnita valendo x. Então eu vou pegar agora esse número e vou multiplicar por 2 e vou chamar o resultado de y. Então 2 vezes x vai ser y. Veja que eu não sei quem é x e 2 vezes x tem o valor de y, que também eu não sei o valor de y, por que eu não sei o valor de x. Mas isso aqui não importa, o que importa é a equação construída. Pois bem, multiplico o resultado pensado, que é x por 2, e tenho já essa parte solucionada. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar esse resultado de y mais 6. Então eu vou pegar y, vai ser igual a y mais 6. Estou atualizando esse valor de y para y mais 6. Tudo ok. Resolvi essa parte. Agora eu vou dividir o resultado por 2. Vou pegar agora esse y, que é y mais 6, dividido por 2. Então a divisão disso por 2 vai dar um número z, por exemplo. Vou dizer que z vai ser y dividido por 2. Só que quem é y? y é igual a essa parte toda aqui. Eu vou botar então y mais 6 dividido por 2. Confere que por sua vez o y aqui, olha o y, isso aqui é recursivo. O y é a mesma coisa que 2 vezes x. Então eu vou botar 2 vezes x mais 6, tudo isso dividido por 2. Tranquilo, né? Então eu agora já tenho uma maneira de simplificar isso. Olha, perceba que aqui embaixo tem 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Isso aqui é um mais. Então eu posso sair dividindo esses dois lados. Isso daqui vai retornar para mim o valor de quanto? De 2x dividido por 2, isso aqui é a mesma coisa que x. 6 dividido por 2, isso aqui é a mesma coisa que 3. E repito mais aqui. Então, x mais 3. Pronto, z vale x mais 3. Só que agora eu tenho mais essa ordem, subtraia o resultado do número pensado. Ou seja, eu vou subtrair z do número pensado. z está dizendo que é igual a x mais 3. Só que o número pensado, quem é? Olha o número pensado aqui, é x. Então eu vou subtrair esse z do número pensado. Então eu vou botar aqui, ó, menos x. Quando eu faço isso, de maneira mágica, né? Sempre eu vou cortar esse x com esse x, o número pensado vai sair da jogada e vai retornar sempre o 3 aqui para mim, ó. O 3 sempre vai ficar como sendo o resultado de toda essa operação. Independentemente do número pensado, observe aqui, eu vou ter sempre o 3, porque esse número pensado vai ser subtraído dentro dessa etapa daqui, ó. Dentro dessa etapa daqui. Está entendendo aí a lógica? Muita atenção a essa parte, ok? O y é igual a duas vezes o número pensado. Depois eu vou pegar esse y e atualizar, colocando ele mais 6, né? Pegando duas vezes o número pensado mais 6. Isso aqui em outras palavras é a mesma coisa que duas vezes x mais 6, está vendo? Só coloquei o y aqui porque eu estou fazendo essa ligação. Então, agora, depois eu pego o z, que nada mais é do que o meu y, que está aqui, olha. Olha, o y é igual a duas vezes x mais 6, não é? Divido por dois, por causa que eu peço para ele dividir nessa parte. Olha só. Então, é duas vezes x mais 6, dividido por dois. Quando a gente tem uma operação de 2x mais 6, isso aqui, tudo dividido por dois é a mesma coisa que eu tiver 2x sobre 2, mais 6 sobre 2, que é essa conta, né? A solução dessa conta dá x mais 3 e depois a gente vai e faz a subtração do x, que é o número pensado, e temos sempre 3 como sendo a solução. Bem legal, né? A matemática é muito bonita, ela é bem interessante e assim a gente pode até impressionar, né? Mostrando que podemos ter essa capacidade de adivinhação, onde na verdade tudo é matemática, por trás aí do nosso algoritmo. Tudo ok? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like, inscreva-se no canal para ficar por dentro de novos conteúdos que eu estarei postando constantemente aqui dentro do nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!